Bom galera, estou aqui no King of the Hill, depois de um tempinho já sem jogar Resolvi entrar aqui para jogar agora de madrugada, que durante o dia e a noite não dá, está uma correria do caramba, estou sem tempo Até com o Battle Royale eu estou meio devagar Eu estou... a treta vai rolar aqui em Agile Dionísio, o servidor reiniciou agora pouco Eu... para jogar ali dentro da cidade eu peguei uma Cyro silenciada Eu vim de metralhadora, mas como eu quero chamar... não quero chamar tanta atenção, eu vou com a Cyro silenciada Tentar arriscar dar um steco nos malucos lá Tomara que a galera não me ache dentro das casas, senão eu estou fodido Essa Cyro aqui está bem zoada, mas a curta distância ela segura bem a onda Caralho, você escuta a bala passando, você é louco O que é o maluco lá velho? Lá está acho que 400 metros, deixa eu ver O que é isso velho? Que teco na orelha, 400 metros, nem sabia se estava isso mesmo O que é o maluco ali? Bota a cara aí parceiro Droga, tirei do lado dele Ele levantou e andou para trás, mordido O maluco lá atrás da pedra, a gente está revivindo o cara Ele pegou o cobertor da pedra Como assim não morreu velho? Isso é louco Estou largando o prego nele Ele lá de novo Pelo amor de Deus Essa mira aqui é foda para pegar o parâmetro dela O desenho dela é uma coisa ridícula Toma O maluco lá Estou ali atirando Acabou a munição Na hora de dar um tecão no cara Bota a cara de novo, cara da mãe Colocou ele em cima Bota a cara de novo parceiro Isso, bota a cara aí bonitão Cara, jogar com essa saira silenciada aqui A curta distância é uma delícia Olha o outro lá pedindo para tomar um headshot Droga, na hora ele abaixou velho Que cretino Que delícia jogar com essa arma aqui velho Puta que pariu Olha lá, levanta a cara de novo aí Para olhar no laser Nossa, pegaram ele antes de mim parece Ah, não pegou velho Que helicóptero Que maluco Essa mira aqui é muito ruim de você pegar o parâmetro Agora peguei Tomou ele um na cara Chegou a ficar com a cara vermelha de sangue O maluco aqui Foi que eu tava de bobeira aqui Escutei ele andando já a dois quilômetros, meu irmão E aí E aí E aí E aí Toma, isso aí é pra onde? Não morre, velho? Ah, agora morreu. Não ia morrer, desgraçado. Não ia dar outra coisa, o cara quer posar de helicóptero no meio da treta, não ia dar outra coisa, olha lá, matou uma porrada de gente, o que é isso garoto? O tecão daquele ali, o maluco ainda estava alagado, tomou-lhe um tecão que só havia bolha de sangue. Toma, bota a cara agora. Ele vira o maluco lá, olha. Helicóptero pousando lá na frente, eita porra, você quer mandar um backflip. O maluco anda ali, olha. Ah, e você pediu, né parceiro? Ah, e você pediu, né, meu irmão? Parar em campo aberto pra reviver, amigo? Pô, pediu pra tomar tiro. O maluco lá, olha. Nossa, não matou? Como assim, velho? Agora matou. Pô, peguei ele atrás da moita ali, nem vi como. Dá pra ver o capacete dele, eu podia arriscar. Ah, pelo amor de Deus, como é que essa bala não foi lá, mano? Tá de brincadeira comigo. Opa, opa. Olha só, mais um correndo. Vai correr na puta que pariu pra lá, rapaz. Vai assustar outro, porra. Cretino, miserável. O maluco lá, olha o topet dele ali, olha. Só um capacete. Levanta mais um pouquinho aí, parceiro. Olha o outro ali, eu vou dar um teatro ali, que se foda. Cara, eu acertei aquele maluco, eu vi uma bolha de sangue saindo dele. Tenho certeza que eu vi uma bolha de sangue saindo daquele maluco ali quando eu atirei. Só que eu acho que ele vai ter pegado na mão, não foi o suficiente pra matar. Tomou-lhe um tecão. Cara, eu tô preocupado, tem gente aqui na torre 1, velho. Se eu ficar atirando aqui, ele vai descobrir que eu tô aqui. Eu não tô na reta da janela, não, mas... Se ele mandar uma rajada aqui de 762 ou de Navy ou SPMG, ele vai nessa parede aqui brincando. Que porra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tenho certeza que ele vai explodir minha casa Ai cara, isso vai dar merda Tchau Filho do Rambuim Malditos Blue Forge Oh, o maluco tá aberto Ainda bem que eu caí, eu tava deitado, eu caí da casa quando desmoronou, mas não tomei dano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os caras que vêm de helicóptero pra entrar dentro da cidade aqui morre tudo antes de chegar, os caras são foda. O cara aqui olhando pra mim velho, ele é da puta, ele tá na torre, ele sabe que eu tô aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Filho da puta vai botar outra bomba aí onde eu tava, cretino, maldito. Vamos lá. 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 Caramba! Isso foi louco! Eu não estou nem louco! Tu... Ver... 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 Isso foi tão louco! Oh meu Deus! Eu estou... O que o cara está falando? Ah, acabou, velho! O que é que ele levanta para atirar agora? Valeu, deixa eu ver se eu finalizei liderando. Aí, 15-0. Caralho, até que deu para brincar. Valeu, galera! Fui, é nóis! Valeu! Tchau, tchau!